Porto Alegre virou o ano como um canteiro de obras. São várias, inúmeras, com prazos vencidos. A trincheira da Avenida Cristóvão Colombo, na Zona Norte, Porto Alegre, uma delas. É, as obras previstas para estarem prontas na Copa do Mundo ainda estão pela metade. Agora o consórcio responsável pela construção da passagem subterrânea na terceira perimetral promete entregar a obra em outubro. Desde o bloqueio do cruzamento da Avenida Cristóvão Colombo com a Dom Pedro II, que integra a terceira perimetral, lá se vão mais de dois anos. Quem mora ou trabalha na área não vê a hora de essa trincheira terminar e usufruir dos benefícios de um trânsito mais rápido. É um transforme que está valendo a pena. Acho que vai melhorar bastante o fluxo de carro aqui de Porto Alegre. Certamente, na hora que a obra ficar pronta, vai fluir melhor o trânsito. E será benéfico para todos os moradores aqui da região. Está andando por enquanto, mas acho que faz parte, né? Infelizmente, são mais obras na cidade. Orçada em 13 milhões e meio de reais, a obra conta com uma passagem subterrânea e alças de acesso à terceira perimetral. Tudo deveria ter ficado pronto para a Copa na capital gaúcha. Mas, segundo a construtora do empreendimento, uma ação judicial de moradores atrasou o andamento da obra. O edifício aqui embaixo, Califlorida, ele conseguiu uma liminar e impediu os trabalhos na frente do edifício. Isso a prefeitura conseguiu caçar agora em novembro. E aí, com essa liminar, ela conseguiu concluir a desapropriação. Então, por isso que nós só podemos trabalhar aqui a partir de novembro. Como toda obra de trânsito, essa também modifica espaços de convivência e áreas de comércio. Boa parte daquela vegetação que está na frente do terreno de uma escola vai sair para dar lugar a uma das pistas da obra. O mercado imobiliário também se movimenta aqui. Não são poucos os imóveis que estão para alugar ou para vender. Estão com medo da mudança no trânsito porque a impressão que dá é que vai ter um fluxo muito grande. Então, as pessoas não vão conseguir parar. Todo mundo pergunta se vai ter estacionamento. Então, acho que algumas casas aqui vão ter problema. Segundo a construtora, em breve deve ocorrer a liberação parcial da área com a abertura das alças de acesso e de um trecho da Cristóvão Colombo.